Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Olha só. Na presença dos deuses a Ti cantarei louvores. Então cante, igreja. Na presença dos deuses a Ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a Ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. na presença dos meus antes cantarei louvão na presença dos meus antes cantarei louvão 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 louvão